Que lindos! Um beijo enorme pra vocês! Sucesso, viu? Bem, mas agora eu quero dar um recadinho pra você. A gente sempre fala muito em casamento como um sonho que se realiza ou vai se realizar. Principalmente para as noivas, não é mesmo? Mas como pensar em cada detalhe? Qual decoração? Quem convidar? A lista de convidados? O pessoal da New Way Eventos, olha, tá aí pra te ajudar nessa hora tão especial, viu? E mais, a New Way vai dar a você o casamento incrível. Com direito a salão pra festa, buffet, fotografia, vídeo e tudo que um casamento dos sonhos merece, tá? Pra isso, basta participar do concurso cultural acessando o site casamentoincrível.com.br Conte lá a sua história pra gente, a sua história de amor, né? Sua com seu gato aí. E olha que legal, se você vive também em um relacionamento já há alguns anos, pretende oficializar, pode participar também, viu? A história mais legal ganha um casamento completo. Leia o regulamento, participe e boa sorte, tá?